Eu vou começar já mostrando um troço cabriocrático, instigante e completamente pra deixar você doido ou doida. Presta atenção! E tudo isso que eu vou mostrar agora é pra vocês verem o quanto os nossos parlamentares eles vivem desconectados com a realidade da realidade do brasileiro, da realidade do motociclista, da realidade do condutor. Independente se é motocicleta, se é carro, mas percebam como os parlamentares são completamente desconectados. Portal do Trânsito e Mobilidade, tá aqui a matéria do dia. E esse site, ó, deixar só claro pro povo aí do Portal do Trânsito, o site de vocês é uma bosta, tá? É lento pra caramba, vocês ficam colocando anúncio e aí fica lento, tá? Não adianta botar o Adblock aqui porque o site deles é lento, o site é uma porcaria. Mas tá bom, tá aqui, eu chupi a matéria, mas pelo menos eu tenho que dizer que o site é uma porcaria de vocês, tá? Lento pra caramba. Mariana Xervonca, do dia 21 de maio de 2022, tá bom? E a matéria tá aqui, tô chupiando, Portal do Trânsito e Mobilidade. Melhorem esse servidor, tá? Porque é uma porcaria. Tá aqui, ó, matéria do dia 21 de 5 de maio de 2022, de Mariana Xervonca. Se eu tiver falado errado, Mariana, me perdoe. Tá aqui a matéria, olha só, isso foram os inscritos que me mandaram, tá? Os inscritos que me mandaram. E pra vocês terem a noção plena de como os parlamentares brasileiros são completamente desconectados com a realidade do brasileiro. Tá aqui. Colete com o número da placa poderá ser obrigatório para motociclistas. Olha a loucura. E aí, eu vou tentar ler, não garanto rapidez, porque o site é uma porcaria. O servidor deles é uma bosta, mas vamos lá, né? Tô dando crédito, pelo menos. Projeto de lei pretende tornar obrigatório o uso de colete com o número de placa para motociclistas. O objetivo, segundo o autor, é reduzir a criminalidade do Brasil. No Brasil. Vamos lá. Vamos continuar aqui na matéria. Tornar obrigatório o uso de colete por motociclistas e passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Esse é o tema do PL, que é o projeto de lei 1275-2022, que começou a tramitar na Câmara dos Deputados. A autoria do deputado, que eu preciso enfatizar, você que tá me assistindo, preste atenção no nome desse senhor, tá? Esse deputado, que é um senhor desconectado da realidade, tá? Presta atenção. Deputado, acorda pra vida. A via, filho, você tá lá, ó. Tem que trabalhar pra gente, não pra prejudicar, tá bom? Existem outras formas, mas vamos lá. Esse infeliz aqui, que é o deputado Vinícius Carvalho, do PSL de Roraima. Deputado Vinícius Carvalho, do PSL Roraima. Vossa excelência é um desconectado. E vamos lá. A proposta pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro para exigir o acessório para circulação em vias públicas, assim como se exigisse um capacete de segurança, viseira ou óculos de proteção. Conforme o deputado, e preciso lembrá-los, o nome do deputado é Vinícius Carvalho, do PSL Roraima. Conforme o deputado, centenas de assaltos e sequestros ocorrem todos os dias nas cidades brasileiras. Praticados muitas vezes por criminosos que utilizam motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Utiliza-se muito os veículos de duas rodas para o cometimento desse tipo de delito. Isso porque eles possibilitam deslocamentos rápidos no intenso trânsito urbano. E além disso, dificultam a identificação do condutor e do passageiro. Em razão da obrigatoriedade de utilização do capacete, argumenta. Ainda de acordo com o deputado Vinícius Carvalho, a posição dos caracteres nas costas facilitará a identificação do veículo por parte das autoridades policiais, possibilitando chegar aos criminosos. Esperamos com essa medida de baixo impacto financeiro, bem como de fácil aplicabilidade, só se for no nariz dele, inibir a utilização desse tipo de veículo para a prática dos atos ilícitos citados. Além disso, busca-se instrumentalizar os órgãos de investigação para o desvendamento dos crimes e possibilitar a punição dos malfeitores. Finaliza. Outro PL que prevê colete para motociclistas. Um outro PL, projeto de lei, que tramita no Senado desde 2012, também pretende tornar obrigatório o uso de colete para motociclistas. No entanto, seria um colete com airbag. Eu quero saber quem é que vai pagar pelo airbag. É o governo? É o Estado? E vai tirar esse dinheiro de onde? Porque o trabalhador não tem nem dinheiro para consertar a moto. Está cheio de Zé aí, colocando óleo de cozinha no motor da CG, cara. Mas vamos lá. Além do colete e airbag, no PL também constam como itens obrigatórios. Capacete, botas, luvas, investimento aqui cura todo o corpo. Aí vamos lá. Eu preciso comentar isso, gente. Como é que vai ter? Como é que vai ter esse tipo de coisa? Se o brasileiro paga um imposto absurdo, o próprio Estado coloca o imposto sobre EPIs, equipamento de proteção individual, como produto supérfluo para o Estado. E é isso. Vocês conversam com qualquer contabilista, qualquer advogado tributarista. Como disse aqui o Vitor Durno, que é meu colunista, advogado tributarista, EPIs no Brasil o Estado considera como produto supérfluo. É isso mesmo, galera. Então o imposto incidido nesse produto, que é de extrema importância, ele é um imposto incidido sobre um produto supérfluo. É isso aí. Então o Estado considera um produto qualquer, supérfluo. E aí esse infeliz aí, vossa, 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 eu não vou, eu não vou. Esse deputado, esse senhor aí, Vinícius Carvalho, ele ainda, não, esse é outro, tá? Esse não é não, esse é Humberto Costa, tá? Esse é Humberto Costa, mas presta atenção. Essa PL também de 2012, que tem que, o motociclista tem que usar capacete, bota luva e vestimenta. Ou seja, a gente não tem dinheiro nem pra consertar a moto, nem pra comprar a peça, ainda tem que comprar esses EPIs, que são essenciais. Mas pagando que imposto? De um produto supérfluo? É isso mesmo? O brasileiro já tem que pagar um capacete caríssimo, que o imposto, que tinha que ter zero de imposto. Zero. Tinha que ser zerado. Porque é um produto essencial, é um item essencial pra segurança do motociclista. Não tinha que cobrar nada. Zero. Imposto zero na luva, na bota, na vestimenta, no capacete, tudo isso, inclusive no airbag. E aí, o Estado vai fazer isso? Vamos lá. E aí, continuando. Então, essa PL, desde 2012, obriga, além de colete airbag, também constam como itens obrigatórios. Capacete, bota, luva e vestimenta que cubra todo o corpo. A matéria de autoria do senador, outro desconectado da realidade, Humberto Costa, do PT Pernambuco. Vou repetir. Humberto Costa, do PT de Pernambuco. E aguarda a designação do relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado. Tramitação. Ou seja, como é que tá se movimentando? Como é que tá movimentando esses PLs, né? O PL foi apresentado recentemente e aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Então tá aí, Mariana Ksevonska. Desculpa, Mariana, se eu tô pronunciando seu nome. Ksevonska. Desculpa se eu tiver... Mas, ó, fala pro pessoal desse site. Esse site de vocês é uma porcaria. O servidor é ruim pra caramba, tá? Bom, pessoal. E aí a matéria da Mariana do Portal do Trânsito e Mobilidade. Horrível esse portal. Lento pra caramba. Mas a notícia valeu. Já dei aqui a fonte. E é o seguinte, pessoal. Pra vocês verem a desconexão da realidade desses dois senhores deputados, tá? O Vinícius Carvalho, do PSL de Roraima. E o outro, o outro desconectado também, que é Humberto Costa, do PT Pernambuco. Esse é pior ainda, porque desde 2012 ele propõe um colete com airbag. E o motociclista tem que usar capacete, bota luva e vestimenta. E aí, será que nesse PL ele coloca que todos esses itens têm que estar isentos de imposto? Será que ele coloca? Eu tenho vontade de falar tanta coisa desses caras, mas eu não posso, né? Não posso, porque eu tô aqui publicamente à vontade que eu tenho de xingar esses caras. Mas xingar mesmo. Xingar. Eu tenho certeza que você tá me assistindo. Você também deve estar espumando aí, né? Eu tenho que pelo menos me controlar, porque eu sou pessoa pública. E o infeliz desse pode chegar e me processar. Mas tá bom. Senhor Humberto Costa, do PT Pernambuco, acorda pra realidade, fi. Sai do armário de Nárnia, desgraça. Sai do armário de Nárnia, fi. A realidade é essa. Existe imposto sobre capacete, bota, luva, vestimenta e airbag. Essa bosta nem existe aqui no Brasil, cara. É importado o produto. E aí, o peão, que ganha 1.200 reais, ele vai comprar isso como? Como é que ele vai comprar o capacete, se o imposto que vai em todos os EPIs é de supérfluo? Como é que o peão, o Zé, o cara lá que ganha 1.200 reais, como é que ele faz em senhor Humberto Costa? Esse é um desconectado. Tá lá em Nárnia, aí ele só aparece nas eleições pra fazer o... E aí, o outro desconectado... Humberto Costa é de 2012, tá? Mas também deve estar aí no bolo. E o outro desconectado, que é recente, é o Vinícius Carvalho do PSL de Roraima. Loucão! E aí, Vinícius, se quiser me processar, fica à vontade, tá? Mas, bicho, acorda pra realidade, velho. Acorda pra realidade. Ó, a via, fi, sai de Nárnia. Saia do seu mundinho, da sua bolha. E pelo menos converse com motociclistas. Esses deputados, né, que eles vivem em outro mundo e outro plano, eles, ao menos, quando eles pensam numa lei esdrúxula dessa, louca, eles não sentam pra conversar com motoboy, com motofretista, com motociclista. Provavelmente, tá conversando com alguém completamente desconectado, que não sabe o que é rodar de moto. Não entende quanto é que custa. Não sabe... Um deputado desse não sabe nem qual é o imposto que incide sobre esses produtos. E quanto vai custar um colete. Aí, um deputado desse fala que é de baixo impacto financeiro. Esperamos que essa medida de baixo impacto financeiro, bem como de fácil aplicabilidade, inibir a utilização desse tipo de veículo para a prática de atos ilícitos, citados. Olha só. Primeiro, primeiro, é uma coisa que eu comento, particularmente na família, é que existem formas de você coibir esse tipo de ação, que tá hoje assolando as grandes metrópoles, com inteligência e tecnologia. Existe, sim. Mas, primeiro, antes de inteligência e tecnologia, existe vontade política, porque os políticos não têm interesse, inteligência com tecnologia, aplicadas na segurança pública. Por quê? A segurança pública, hoje, tem meios de como conseguir inibir isso, porque a cidade é rodeada por câmeras. Tem câmera pra tudo quanto é lado. Quando o Estado tem interesse de aplicar multa e de fazer checagem de placa pra saber se o carro tá pagando o imposto, o Estado sabe. Mas o Estado, na hora de coibir, verificando essas placas, se o veículo é roubado ou não, e acionando a polícia pra prender, em tempo real, o Estado não quer fazer isso. Então, são dois pesos e duas medidas. Só que o povo não sabe disso, ou não se toca. Mas algumas pessoas vão acordar com o tempo, porque existe tecnologia. Aqui na Bahia, por exemplo, o governador, ele soube muito bem comprar, lá da China, um software que reconhece, tem reconhecimento facial. Já foram presos mais de seis indivíduos aqui, inclusive um tava vestido de mulher, com peruca, no Carnaval da Bahia. A gente tem um bloco aqui chamado as Muciranas, que é um bloco de travestidos, homens que se vestem de mulher, a brincadeira do Carnaval. Esse indivíduo, ele estava vestido de mulher, com maquiagem, com tudo, o software foi lá, pegou, a polícia foi lá, grampeou ele no circuito do Carnaval. Então, senhores deputados, senhores políticos, hipócritas, canalhas, não me venham com esse papo, furado, tá? Porque eu não vou engolir isso, eu sou produtor de conteúdo, sou um cara que tá aqui falando pras pessoas, eu vou tentar abrir os olhos das pessoas, pra ninguém cair nessa conversa mole. É conversa mole. Então, você que tá me assistindo, se o seu estado, ele tá sofrendo com assalto, com esse tipo de situação, de motociclistas, sofrendo assaltos, assaltos, ou assaltantes, atuando com motocicleta, é por negligência do estado, incompetência do estado, e nada mais, nada mais. Ah, mas a polícia não faz, a polícia não tem como fazer, porque quem tá lá é o estado, é o governador, é o executivo, esses caras do executivo, de cada estado, eles não querem fazer, eles não tem vontade, ah, não tem dinheiro, mentira, tem dinheiro, sim, o governador aqui da Bahia, por exemplo, com esse software, prendeu um monte de gente, só com reconhecimento facial, o estado de São Paulo, faz verificação das placas, em todas as rodovias do estado, eles sabem arrecadar, eles sabem levantar cada placa, de cada veículo, que não pagou o licenciamento, do IPVA, e na hora de recolher dinheiro, é rápido, na hora de um político desse, fazer um monte de radar, para poder fazer, coleta de dinheiro, de imposto, ou na hora de fazer, lei seca, porque é importante, ou blitz de imposto, principalmente, porque essas blitz, rolam toda sexta-feira, sabe porque que blitz de imposto, rola toda sexta-feira, porque o veículo fica preso no pátio, sexta, sábado, domingo, e segunda, são quatro dias, cada diária, são 50 reais, ou mais, dependendo do estado, da cidade, então, é dinheiro, é arrecadação, quando o estado, está com pouco dinheiro, ou as prefeituras, o cara fala assim, bora fazer, uma blitz, aí, de imposto, e aí, fecham a avenida, causa um caos, e dane-se, dane-se a população, é dinheiro, para dentro, então, quando esses caras, vêm aqui, falar, não, porque vamos botar um colete, no rabo, do, do condutor, do cidadão, e ele paga, não, é baixo impacto, quer dizer que, eu vou ter que botar um colete, com o número da minha placa, na minha frente, e nas costas, sendo que, se eu tiver garupa, eu faço como, em Zé, seu Zé, Vinícius Carvalho, do PSL de Roraima, enfim, você não conversou com ninguém, não, você não anda de moto, não, seu Vinícius Carvalho, ouve, acorda aí, você conversou com alguém de moto, você já andou de moto, seu deputado, fez isso, acho que não, acho que você não entende, como é que funciona, tem uma coisa chamada garupa, e aí, vai proibir, eu vou ter, eu vou ser impedido, de levar uma garupa, ou um garupa, na minha moto, vai ser agora, lei, eu não tenho direito, de ir e vir, de me locomover, com a garupa, ou um garupa, na minha moto, tô proibido, porque eu vou fazer como, eu vou tirar o meu colete, vou dar pro garupa, é assim que funciona, ou eu vou ter que comprar mais um colete, ficar andando com um colete, e aí, dá pra dar pro garupa, como é que faz isso, ah, mas já tem alguns países, que fazem isso, eu quero que se dane, eu tô no Brasil, e o Brasil, hoje, tem tecnologia suficiente, pra poder coibir isso, eu tô citando, uma, das tecnologias, que é, de reconhecimento facial, ah, mas tem o capacete, tem placa, reconhecimento de placa, ah, tio Chico, mas a moto pode ser roubada, exatamente, foi roubada, foi declarada como roubada, bateu lá na, na, na central da polícia, da segurança pública, aciona, as viaturas, as patrulhas, bora, vamos pra cima, eu tô dando, um, dos exemplos, tá, se eu quiser, eu faço uma pesquisa aqui, profunda, e em 90 dias, eu tô falando, se eu quiser mesmo, eu faço uma pesquisa profunda, eu posso fazer, uma tese, defendendo de como, a segurança pública, pode atuar, pra coibir isso, eu posso fazer isso, ah, tio Chico, por que você não faz? Porque não cabe a mim, não cabe a mim, pra isso que existe, secretários de segurança pública, distribuídos em cada estado, nos estados, existe ministros, pelo amor de Deus, gente, eu sou um cidadão comum, e eu tô dizendo aqui, que eu sei que existem formas, várias formas de coibir isso, e não é simplesmente, proibindo, o motoboy de usar, o bag, que eu vi hoje também, que tão cogitando em São Paulo, de proibir o bag, que é uma forma barata, do peão, chegar, comprar um bag, custa sei lá, 100 reais, 120 reais, e botar nas costas, e trabalhar, aí os caras agora, vão querer obrigar, um baú, que custa caro, que tem que ter, todo um sistema de instalação, é isso mesmo? Pra deixar mais caro, pro peão, que já não tem dinheiro, pra consertar a moto, nem pra comprar, a bosta da moto, o cara tem, vai ter que comprar um baú, agora, pra poder trabalhar? Então o estado, ele só ferra, ele só limita, ele já limita, pro cabra tirar, a habilitação, porque é restritivo, ou seja, o cara tá procurando emprego, são mais de 20 milhões, de desempregados, eu sei que tem trouxa, que tá dizendo que não, mas são, mais de 20 milhões, o cara não tem habilitação, porque muitas empresas, pedem habilitação, A ou B, ou os dois, o cara não tem como, porque é restritivo, aí agora, o cara quer trabalhar de moto, não pode, porque tem que botar baú, o cara não tem dinheiro, o bag é mais barato, porque a segurança pública, o estado é incompetente, ele não faz o que ele tem que fazer, usar tecnologia e inteligência, e os governantes, eles são, os governantes, eles são, porque eu ia falar um negócio, eu tenho que tomar cuidado, mas são negligentes, vocês governantes, vocês, além de incompetentes, vocês são negligentes, porque eu, cidadão comum, eu sei que sim, quando vocês querem recolher dinheiro, vocês sabem utilizar as câmeras, o reconhecimento de placa, sabem muito bem fazer blitz, sabem muito bem acionar lá, as blitz para poder arrecadar dinheiro, mas, para fazer, para coibir esse tipo de ação, usando câmera, inteligência, e outras coisas que fazem, exatamente, isso cessar, vocês não querem, e eu não vou ficar aqui criando teorias, e divagando mais, porque eu sou um cidadão normal, não é minha obrigação fazer isso, é obrigação de vocês, governadores, secretários de segurança, tá, é obrigação de vocês, e não simplesmente, transferindo a responsabilidade, para o cidadão, né, tirando o direito dele usar, a forma mais barata, dele poder ganhar dinheiro, e obrigando ele a gastar mais, que vai resolver o problema, não vai, isso é inteligência, e eu não estou culpando, as polícias, as forças de segurança pública, hum hum, para quem acha, que eu estou culpando, a força de segurança pública, vocês estão muito enganados, muito pelo contrário, essas, dependem exatamente, desses caras, que estão lá em cima, que é um deputado desse, que está lá no congresso, que fica criando leis esdrúxulas, né, leis que não funcionam para nada, governadores, que não querem fazer, o que é certo, secretários de segurança, que não querem atuar, de forma inteligente, e gastar o dinheiro, onde deve ser gasto, tá, e não a força de segurança, não o cara que está lá na ponta, o policial, ou o agente que está lá na ponta, esse cara não tem culpa não, esse cara ele obedece ordem, vocês tem que ficar atentos, tá, e aí eu digo, motoclubes, motogrupos, associações de motociclistas, abram os olhos, tá, não adianta ficar, de bibibibibibibibibibibito, na rua, e esses caras, fazendo aí, por baixo do pano, maracutaias lá, no congresso, tá, esse tipo de aplicação aqui, botar coletinho, não vai resolver nada, não vai resolver nada, só vai transferir pra gente, a responsabilidade que é deles, desses caras, então acordem, parem de ficar fazendo motocicleta, de bosta, e vão prestar atenção, no que esses caras estão fazendo, botando imposto alto em capacete, luva, jaqueta, que tinha que ser zerado, a gente tinha que brigar por isso, colocando motofaixa nas grandes cidades, exigindo isso para que menos motociclistas morram diariamente, lutando para que esse tipo de lei esdrúxula não venha à tona, nem seja votada, nem cogitada, que um deputado desse nem tenha direito de voz de botar um negócio desse, porque ele não tem nem conhecimento de causa, ele não deve nem andar de moto, ele não deve nem ter conversado com uma pessoa que anda de moto. Então vocês de motoclubes, motogrupos, associações, vocês aí que estão aí reunidos, acordem, acordem, tem muito motociclista que está morrendo todo dia porque não tem uma motofaixa numa cidade, eles fizeram mais ciclofaixa do que qualquer coisa, mas a motofaixa lá, porque moto movimenta as grandes cidades, não tem. Ah, mas tem em São Paulo, mas tem no Brasil todo? Não tem. Está sendo votado isso? Porque isso vai salvar um monte de vida, não está. Está sendo votado algum imposto zero para todos os EPIs, para motociclistas? Não. Então, o que é mais importante? Fazer motocicleta para o mito ou fazer o que é certo para todos nós? Então acorda para a vida, viu gente? Acorda para a vida. Vocês querem fazer motocicleta para o mito? Façam, vão andar, vão andar de moto, façam o que vocês quiserem. Mas antes, as coisas importantes primeiro. As coisas primordiais em primeiro lugar. Isso é que é importante para a gente. Então acorda para a vida, tá gente? Eu espero que fracasse, que esse Vinícius Carvalho, esse deputado, esse senhor aí, fracasse com essa ideia bizarra e de onda de colocar um colete. É ridículo, tá? Não tem cabimento isso passar para a gente a responsabilidade que tem que ser de segurança pública, dos governadores, da federação. Esses caras é que tem que resolver a situação. E não a gente usando o coletinho para poder resolver, gastando dinheiro e dizendo que isso não vai ter impacto. O outro lá dizendo que todo mundo tem que usar luva, capacete, jaqueta, bota, tudo mais. E aí, como é que faz para o peão comprar? Compra como? Se o imposto incidido nessas zorras aí todas, nos EPIs, é de supérfluo. E aí? Então gente, essas coisas são muito esdrúxulas no país. Passam, serão votadas em alguns momentos e ficam aí sendo debatidas. E a gente fica aqui, ó. A gente fica aqui falando que cor a moto, Qual o adesivo que a Honda vai lançar? Qual a moto que vai ser lançamento desse ano? Porque Hornet dá pau em XJ. Acorda para a vida, galera. Viu? Acorda para a vida, arrebanho de Zé. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, Mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja membro. Muito obrigado.